Pai é uma sensação, assim, indescritível. Eu acho que é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ah, eu amo ser mãe, eu amo poder fazer tudo com eles. É uma grande responsabilidade guardar esse segredo. Não contei pra ninguém, meu marido não sabe, ninguém sabe casa. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa super ansiosa, que era tudo pra ontem. Acho que foi a maior prova, foi segurar esses dias, assim, pra poder descobrir com todo mundo.